Presidente André, saí daqui com o ministro das Minas e Energia para Rondônia. Eu solicitei à Câmara Federal uma audiência pública da Câmara Federal lá em Rondônia para tratar de minérios. E nessa oportunidade, ficou dois dias lá, até uns colegas parlamentares pediram para eu colocar em pauta a questão da Energiza. E houveram até algumas manifestações lá em Rondônia. Seguindo o rito, preferi manter aquilo, aquele assunto para o qual o ministro foi. E assim eu mantive. Mas confesso para o senhor que a minha vontade de trazer a pauta naquela oportunidade, o assunto sobre a Energiza, não só sobre a Energiza, sobre as questões de energia no estado de Rondônia, era muito grande. Agora, depois de encerrada a minha missão como ministro na sexta-feira, trago para mim esse assunto. Porque, como disse a minha colega deputada, Cristina, hoje o que mais se comenta negativamente em Rondônia é a questão da tarifa de energia elétrica. E quero pontuar aqui, até vou me permitir pontuar números. Há um ano e seis meses, este consumidor, coronel Crisóstomo, pagava na mesma casa, com os mesmos trabalhos domésticos, duzentos e poucos reais. Não chegava a trezentos. Hoje, doutores, um ano e seis meses após, eu estou pagando quase um mil reais. Não sei o que aconteceu. Mas o certo é, não corresponde aos trabalhos da energia pública aquilo que eu consumo. Alguma coisa aconteceu. Não quero botar culpa em ninguém. Mas eu acho que agora não há mais tempo de nós estarmos postergando, doutora Elisa Bastos, esse assunto. Nós temos que dar uma resposta positiva para Rondônia. E vou levar esse assunto lá para o Congresso Nacional e vou bater forte a partir de hoje. Não vou deixar os senhores se acalmarem enquanto não resolverem. Se vai ser a ANEL, se vai ser o Ministério, não me importa. Vou, estou indo para lá agora para a Comissão de Minas e Energia, da qual eu sou titular. Não vai ser fácil a vida daqueles que são responsáveis. E peço ao senhor, deputado, que o senhor também faz parte da comissão, vamos para cima. para que possamos dar uma resposta positiva e legalista ao povo de Rondônia. Não é justo. E assim eu encerro a minha fala. Não é justo. O Estado, um dos Estados, talvez é o segundo, dizem que é o primeiro, eu não vi questão de número, que mais produz energia no Brasil. Pagar uma energia caríssima, como nós pagamos. não é justo. Muito obrigado.